Me chega agora, gente, olha, uma outra informação desse pequenininho, Cauã. Três meses de vida, é isso? Três meses de vida? Meu Deus do céu! Vem pra mim, por favor. E como o caso da Micaele, adivinha quem acaba de ser preso por suspeita de ter matado essa criança de três meses de vida? Os próprios pais. Vejam comigo a reportagem. Cauã tinha apenas três meses e não teve chance nenhuma na vida. Ele tava uma gracinha, não dava trabalho, sabe? Comia ali, ficava sossegadinho. Os suspeitos de matar o bebê são os próprios pais. Era preocupada, assim, de ter deixado ele sozinho, porque em casa ela não tava. Se tem injustiça pra um, tem com os dois. A família já temia pela saúde e segurança do bebê devido ao comportamento dos pais. Erielton de Souza Silva, de 31 anos, e Francisca Suziane Pereira de Lima. A Suzy, de 36, viviam uma relação conturbada e apresentavam uma vida nada estável. Ele gritando perto da criança, batendo na minha mãe também, na frente dele, fumando perto dele, cheirando, usando drogas. Quando a polícia militar chegou a esta casa, Cauã já estava praticamente sem vida. A polícia militar foi acionada por volta das 7 horas da manhã, quando a mãe da criança saiu de casa para pedir ajuda. Ela caminhou aproximadamente 20 minutos até a casa da ex-sogra, que ajudou a criar outras três filhas de Suzy. Não conseguia falar quando chegou ao local, estava em choque, transtornada. Até que contou que o marido havia feito algo horrível, havia matado o filho do casal. Todos entraram em pânico e quem estava em volta, imediatamente, ligou para o 190. Esta outra filha de Suzy estava na casa da avó quando a mãe chegou. E ela pegou e se jogou no chão, não sei, aí ela pegou e fez barulho. E minha irmã acordou assustada e perguntou o que foi. Aí ela não sabia falar, ela não chorava, ela não falava, ela só ficava assustada. Aí nós perguntamos novamente para ela o que tinha acontecido. Ela pegou e falou que o Cauãzinho tinha morrido, meu irmão. Aí eu perguntei para ela como que foi, ela não respondia e nem falava nada, ela não tinha reação. Aí eu peguei e perguntei novamente, como que aconteceu isso, mãe? Ela pegou e falou, o Ariel, tu filha, matou ele. Algumas viaturas foram enviadas às pressas para a casa onde estava o bebê. E a cena vista pelos soldados foi de partir o coração. Após a ocorrência, fomos até o local dos fatos, onde deparamos com um indivíduo e uma criança no colo. Aparentando já estar em óbito. A criança foi levada para o hospital, só que já não adiantava mais. Ao chegar no hospital, qual foi a constatação dos médicos? A criança ainda estava com vida? A criança já estava em óbito. Já se encontrava em óbito. Essa criança que já chegou no local sem vida, eu fui informado por eles que essa criança apresentava realmente sinais veemente de violência, até mesmo com ferimentos na face. Depois de tentar salvar o bebê, o segundo passo era saber como a criança morreu. Foi aí que começaram as contradições. Os dois estavam nervosos, mas não aparentavam estar tristes com a situação. Qual a versão que eles apresentaram? Um declara que a mãe declara que o pai que matou o filho, e o pai declara que a mãe que matou o filho. Ambos se acusam, né? E como teria acontecido essa morte? De que maneira que o bebê foi morto? Na versão deles? Sim. O pai declara que a mãe, ao chegar em casa, chacoalhava a criança, né? E que após isso a criança aparentou com o rosto roxo, né? E a mãe disse que o pai deu um tapa no filho, que na verdade o tapa era para ser dado no rosto dela, e que, consequentemente, chegou a pegar um filho. A polícia já sabe que o casal passou boa parte da madrugada na rua. Erielton enviou mensagens para uma das filhas de Suzy, perguntando pela companheira. Ainda mandou uma foto de Cauã, que ninguém sabe quando foi tirada. E quase 5 horas da manhã, mandou outra foto com um copo de bebida. Eles deixaram essa criança aos cuidados do avô paterno, e voltaram já com o estado alterado, né? O estado mental bastante alterado, em virtude do uso do entorpecente. O avô paterno se preparou para ir trabalhar e escutou uma discussão, uma discussão feia entre os dois. Ele disse que, ao chegar no local, ele ainda viu uma última agressão do homem contra a mulher. E notou que a criança apresentava ferimentos e não estava num estado de saúde bom, né? Nesse momento, ele se ofereceu a levar a criança para o hospital, e ambos negaram a ajuda, dizendo que não precisava levar essa criança ao hospital. O fato de eles não quererem deixar a criança ser socorrida, evidencia que eles não permitiram que isso acontecesse, em virtude de temer alguma responsabilidade penal, quando chegasse no hospital com essa criança, com esse estado deplorável de saúde. Uma vez que os profissionais de saúde rapidamente saberiam que essa criança teria sido agredita e estaria ali correndo risco de vida por conta dessa agressão. Erielton teria enviado uma mensagem de áudio para alguns parentes, mas, segundo eles, o recado foi apagado em seguida. Esse áudio também, ele não foi ouvido pelos policiais, também chegou até a nós essa informação através de populares, mas nós não pudemos ouvir esse áudio, parece que esse áudio teria sido apagado. O que os parentes relataram sobre esse áudio? Eles dizem que o pai da criança assume o homicídio em relação ao seu próprio filho. Diz que matou. Ele diz que matou o seu filho. Ao serem trazidos para esta delegacia para serem ouvidos, os pais de Cauã apresentaram versões diferentes. Tanto Suzy quanto Erielton acusam o companheiro de ter matado a criança. Para a polícia civil, ambos os pais são responsáveis pela morte do bebê. Aqui na delegacia, em conversa com o pai e com a mãe da criança, um atribui ao outro a responsabilidade pelo acontecimento. Cada um diz que foi o outro que matou a criança. Um sempre jogando a responsabilidade para o outro. Nenhum assume. Tanto o pai quanto a mãe da criança estão sendo presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e serão colocados à disposição da justiça. Na delegacia, parentes e vizinhos estavam indignados. Ela foi pedir socorro sete horas da manhã. Por que ela não catou esse menino e não saiu? Você não acha estranho? Essa história está mal contada, gente. Quando tinha só um mês de vida, Cauã, que nasceu prematuro, ficou 13 dias internado. E os exames indicaram que havia cocaína no organismo do recém-nascido. A mãe confirmou aos médicos que continuou fazendo uso da droga durante a gestação. Qual é o sentimento agora, né? Sabendo que uma vida tão pequena, tão novinha se foi. Pequena se foi. Ele não pediu para nascer, ele não pediu para estar naquele local que o pai é o pai e a mãe. Isso é revoltante, gente. Isso não tem nem palavra. Criança que não tinha cinco meses.